Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Pós-Focus e mais um vídeo no canal, seguindo na mesma atuada Fiz um vídeo agorinha, postei agorinha, tá aqui o vídeo falando sobre o resultado, né? Pós-resultado, pós-psicotécnico, muitas pessoas estavam perguntando e eu indiquei o site do nosso amigo Rank dos Concurso Deixei na descrição desse vídeo, então se você tá com dúvida, vai lá que ele organiza as planilhas Então todas as questões que vocês estão com dúvida, ele tá lá organizando o nosso amigo Elielson Então o tema desse vídeo de hoje é sobre dúvida sobre o recurso do psicotécnico Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, toca a sementinha, tamo junto e vamos lá pro vídeo falando sobre a questão da dúvida do psicotécnico Paulo, você acha que quem foi mal em apenas um dos testes poderá ser aprovado? Não sei, né? Essa resposta já deve ter sido dita, porque já saiu o resultado Paulo, você tem alguma informação de quantos faltaram no segundo vídeo passado, né? O que eu postei agora, 223 vezes 28 pessoas faltaram ou foram reprovadas, enfim Né? Então dá pra pegar isso lá no site do Rank Bom dia, amigo Passou? Infelizmente não passei Não sei como fazer agora Fiz pro Tocantins, não encontrei o meu nome na lista Não sei se olhei direito, mas acho que sim Se você tiver um tempo, eu poderei Eu poder dar uma olhada, por favor, procure meu nome Boa tarde, Paulo Você é um número de alguém que ficou no exame psicológico? Se sim, passa pra mim Pois não conheço ninguém, queria trocar uma ideia Aqui são alguns inscritos que mandam mensagem pra mim, né galera? Aí, só que, poxa, demora tanto que eu não consigo responder Demora tanto não É muita mensagem que eu não consigo responder na hora que a pessoa manda, infelizmente Mas Espero que ele tenha conseguido, ou ele ou ela, não sei, tá? Espero que tenha conseguido encontrar e tenha feito o que eles exigem Fazer a solicitação da entrevista devolutiva Que já rolou, agora é recurso Boa tarde, Paulo Meu teste psicológico da LSEAP Sai como inapta O que eu posso fazer agora? Também é uma mensagem antiga Sim, solicitei Fui lá com a psicóloga E fiquei no palo E fui bem nos outros testes E ficou por isso A psicóloga me deu um laudo Pedindo pra eles realizarem outro teste Essa pessoa aí entrou em contato comigo e ficou na dúvida Será que eles vão pedir pra fazer outro teste? Coadunado a essa questão desse vídeo É bom deixar claro Que eu tenho que fazer um vídeo com um colega aqui, né? Que entrou em contato comigo Que ele é advogado E ele quer ajudar as pessoas Claro, ajudar, entre aspas, né? Vivemos no sistema capitalista Ele tem uma habilidade Qual é a habilidade de advogado? Vai cobrar os honorários deles Óbvio, né? Que é um trabalho de intelectual Mas eu vou fazer com ele aqui uma live Tô esperando ele confirmar pra segunda-feira E se você tá na mesma situação Que várias pessoas aí estão Mais de 100 pessoas Entra em contato com ele e tudo mais Caso queiram acordar os valores É com vocês aí Mas fica aí Vai tirar dúvida na segunda-feira, né? Ele vai dar toda a... O parecer dele O que pode ser feito Cara, o único jeito Que com certeza A banca não vai voltar atrás Né? Administrativamente falando Não Só resta realmente Entrar com uma ação na justiça Pra poder rever isso aí Tá bom? Mas o trâmite é esse Entrevista evolutiva Aí o psicólogo te dá um laudo Tu faz o recurso e espera Tá? Bora ver Oi, Paulo Boa noite Você conhece algum psicólogo A fazer o recurso aí? Não conheço, né? Só a Tamires Paulo, boa noite Tem algum grupo De pessoas que não Deu Apto Se tiver me adiciona Eu mando o link Esse eu não tenho Galera, se vocês tiverem um grupo Aí Descreva aqui no canal Ou manda no meu zap Pra eu poder anexar No meu Aqui na descrição desse vídeo Se você for fazer isso O canal bloqueia, tá? Então Só eu posso botar link É só pra evitar Tipo, pessoas botarem Links de Mal é De golpe Essas coisas Então O Youtube nos orienta Como criador de conteúdo A bloquear links No nosso canal Tá? Nos comentários Não é porque eu não quero não Tá? Aqui morreu Morreu Aí Tá aqui, olha A entrevista devolutiva Olha Quando foi que ela publicou Essa entrevista devolutiva Bora ver aqui Anexo Deixa eu ver aqui Aqui embaixo Edital da convocação Foi dia 25, olha Dia 25 Eles fizeram Aqui, ó Edital específico, né? Eles falam aqui Resolve tornar público A vocação Os candidatos Convocados Vai aparecer em locais E tal Altamira Tá aqui Belém Dom Pedro Esse Dom Pedro É famoso, né? Fazer entrevista devolutiva Castanhar Marabá Santarém O procedimento Da entrevista devolutiva Será exclusivamente De caráter informativo Motivo da imitidão O candidato Ao propósito seletivo E não sido considerado Uma nova avaliação psicológica Na entrevista devolutiva O candidato Se desejar Poderá ser assessorado O psicólogo contratado Tá, 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 tá Não será permitido O candidato Nem o psicólogo contratado Gravar a sessão O psicólogo contratado Somente poderá ter acesso A documentação pertinente A avaliação psicológica Do candidato Para apoiar O psicólogo da banca O candidato Deverá comparecer O local Realizar a entrevista devolutiva E com antecedência mínima De 60 minutos Horário previsto Para início da mesma Está aportando Documento oficial Identidade Nos termos E tal, 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 tal Beleza, beleza, beleza É isso, né? O cronograma Bora ver aqui O cronograma Que sempre é bom Dar uma olhada No cronograma Aqui, ó Realização da entrevista devolutiva Todos já fizeram, né? A entrevista devolutiva Não é isso? Dia 29 Quando foi convocação Dia 25, né? Já rolou essa entrevista Cara, que não dá a data, né? Então A edital da entrevista devolutiva E a realização Já rolou, né? Tudo mais Agora, segunda-feira É o recurso, olha Períduo de recurso Esse que todo mundo Vai ter que fazer Quem ficou, né? E dia 8 Vai sair a convocação Pro exame médico Tá certo? Galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu deixei de fazer Bora ver aqui Áudio Tem áudio aqui Bora ver o que os áudios estão dizendo E Paulo Essa entrevista devolutiva Que tu falas lá no vídeo De ainda pouco É só pra quem Não passou Quem não vai passar no psicológico Que vai entrar Com essa entrevista aí Ou é pra todos É, no caso Só pra quem ficou inapto Beleza Bora ver outro aqui Vale, Paulo Boa tarde É, Paulo Pesei que você fosse fazer algum vídeo aí Sobre Ia sair hoje, né? A data da entrevista devolutiva E até então não saiu nada Aí Eu acho que seria até um bom tema Pra te usar, né? Porque tem muita gente em dúvida Sobre isso Se tu tiver sabendo de alguma coisa Puder me informar Eu te agradeço aí Beleza? Esse também foi um áudio Que eu peguei Depois de ter feito Toda a varredura No meu zap Infelizmente não deu O que nós temos hoje, galera? O que nós temos hoje Agora É apenas o seguinte Já houve a entrevista devolutiva Foi até hoje, né? Na verdade O último dia é hoje, né? Hoje é sábado E No dia 31 Segunda-feira Vai sair o prazo Pra as pessoas fazerem um recurso E depois É esperar Não tem jeito Paulo Eu vou ganhar Cara Vou ser sincero Provavelmente não Vai ficar como tá Paulo Qual é a saída? A saída é tu entrar na ação da justiça É isso Não tem jeito É por isso que eu vou fazer a live Com um colega aqui O doutor Rodrigo Esperando ele me confirmar Pra segunda-feira A gente faz uma livezinha básica Que ele vai dar O parecer dele sobre isso E asquelas pessoas que estiverem Querendo Esclarecimentos com ele Lá na hora Ele vai dar O contato dele E tudo mais E aí Vocês Perguntem, né? Dia segunda-feira Tô esperando ele só me confirmar Ele me confirmando Aí eu faço um vídeo aqui Dizendo Olha, vai ter a live O doutor Rodrigo E tudo mais Aí vocês podem tirar dúvida Com ele Tá certo? É isso, galerinha Sucesso pra todos Que todos continuem Nas próximas etapas Até chegar no curso De formação Profissional, né? Curso de formação profissional Espero que dê tudo certo Pra vocês E não esqueçam Quando vocês estiverem lá Nesse dia Me convidem Pra festinha de vocês, tá? Por favor O canal tem que fazer lá Um registrozinho Básico Dos formandos Do SEAP Pra finalizar Com chave de ouro Essa saga Que foi esse concurso Da SEAP E que favoreceu muito E que favoreceu muito O canal Então não posso Ser ingrato E dizer que não Foi sim Muito bom Com a SEAP Eu ganhei Mais de 1500 inscritos Né? Do canal Quando eu comecei A fazer vídeo Pra SEAP Eu já tava Com mais de 4000 Então Eu ganhei Mais de 1000 inscritos E hoje Nós estamos chegando A quase 7000 inscritos Então Quando chegar no 7000 inscritos Eu não vou esquecer De fazer o vídeo De comemoração, tá? Eu vou ter que instalar Aqui meu programa De edição De novo Fazer edição Enfim Fazer o vídeo De comemorativo Do canal PowerFox Tá chegando A 7000 inscritos Agradecer a todos Pelo carinho Muito obrigado Sucesso a todos E tamo junto Que 2022 Seja um ano De muitas vitórias De muitas bênçãos E não parem de estudar Galera Não parem Não parem Não fiquem Presos a ideias Que as pessoas colocam Na cabeça de vocês A melhor coisa que tem É passar no concurso Ou no cadastro de reserva Ou passar nas vagas Ou Se o governador Ou governadores Resolverem mudar E chamar todo mundo Aí todo mundo ganha Mas Pense numa coisa A vida é que segue Nada de baixar a cabeça É só estudar E terão Outros concursos Para a gente fazer Tá certo? Meu nome é Paulo Canal PowerFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau